Música Dizem que o dia não começa antes de tomar um bom café E nós do Giparaná Notícias que estamos aqui dentro da Rondônia Rural Show Passamos aqui no stand das Água Indústria, no pavilhão das Água Indústria dentro da Rondônia Rural Show Para tomar um Café Conquista, um produto excepcional produzido pela Água Indústria Familiar do Seu Jonas Lá no município de Teobroma, aqui próximo a Giparaná Nós vamos conversar um pouco com ele e conhecer como que funciona o processo de produção do café Que está conquistando o sabor do rondoniense Música Eu trabalho desde nove anos de idade, né? Então a gente agora, depois de um tempo, resolveu fazer essa área de indústria familiar Para que a família tivesse como permanecer no sítio, na zona rural E a gente agregar valores nos nossos produtos Música Café é a gente, a família mesmo que colhe, né? E a gente tem um cuidado para colher só os maduros, não colhe café verde Também a gente seca ele no terreirão de cimento também Então o cuidado também está, não deixar ele muito tempo também assim, muito lado E a gente tem um cuidado também na hora de torrar ele também Tem que ter um ponto certo, né? De torrar, porque a nossa torração é média Então a gente tem esse cuidado E a família já está há dois anos, né? Trabalhando nesse rago indústria E a gente consegue fazer um café de qualidade Porque o sabor dele é um sabor diferente, né? Porque a gente tem um cuidado na hora de a gente colher E na hora da gente também torrar ele também E ele tem um sabor muito bom Música A gente sonhava muitos anos de estar aqui, né? Com o nosso produto Que a gente já trabalhava há muito tempo com o café Mas a gente, a expectativa é que a gente possa Fazer com que as pessoas conheçam o nosso produto, né? E é que a gente possa sempre estar Aderindo o gosto bom das pessoas que vão tomar ele Música 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 Tá bom? As pessoas que estão aqui nos ouvindo sobre ele Chega aqui no estande aqui da Café Conquista Temos café aqui para servir, para poder degustar E saber o sabor do café como ele é de verdade Música